...do CT Fazenda Resende, comunidade terapêutica Fazenda Resende, é uma comunidade terapêutica especializada em dependência química, que realiza internações voluntárias e involuntárias. Sempre quando perguntam para mim, até no meu Instagram e outras minhas redes sociais, ah Rafael, indique um centro de recuperação bacana para que eu leve o meu familiar, meu ente querido, eu indico sempre comunidade terapêutica Fazenda Resende. A comunidade terapêutica Fazenda Resende tem duas unidades, uma em Tu, na estrada municipal Sete Quedas, 42750, no bairro Itaim, Guaçu, e na rua Levi, Estamberg 230, no bairro Caputera, em Sorocaba. Ela faz parte de um conglomerado das Clínicas Moara, até o site para você ver em outros lugares também do Brasil, sem ser só aqui em São Paulo, você entra no site www.clinicasmoara.com.br E se você quer informações, você quer internar o seu ente querido, quer internar seu filho, seu marido, sua filha, e quer mais informações sobre o tratamento, você liga aqui no zap, liga no zap não, entra em contato pelo zap no 11 913345555 Fala com o meu amigo e irmão Marcos Galvani, tá bom?